A gente começou a gravar, a gente tava transmitindo o tempo todo, mas a gente começou a gravar agora É isso aí galera, então tamo aqui, tamo eu e a buzina aqui segurando, não, é um pt aqui na buzina, legal É não, do caralho aqui, tipo Tô ligado, eu vi essa parada, tipo, triste, triste mesmo assim, apesar de tudo, sempre é triste Não, ele não, 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 ele não foi um merda, a Argentina passou por muitas, muitos merdas, muitos cavalos, muitos ministros, super ministros E muita merda que, sabe, o Kirchner foi o menos pior deles, de repente Não sei se eu vou dizer uma frase, não sei se eu vou dizer uma frase muito forte, muito exagerada Mas eu acho que o Kirchner, ele foi um dos que ajudaram a Argentina e possibilitaram, na realidade, a saída da Argentina da merda, né Porque o Kirchner, ele não é um cara de esquerda, ele não é um revolucionário, mas ele é um cara nacionalista, né E ele é um argentino que ama o país dele, e eu senti muito isso Quando ele foi presidente pela primeira vez, que ele teve aquela incumbência Hercúlea, aquela coisa absurda que foi tirar a Argentina daquele buraco Que a Argentina tava, tava soterrada Tava pior que vítima de enchente da bachada E o cara conseguiu, então assim, eu queria deixar aqui os meus respeitos a um político Que eu espero não seja tratado com malevolência, com maledicência pelos meios de comunicação Hoje eu escutei uma coisa no rádio que eu fiquei muito chateado Na CBN, a mulher falando que, a mulher em vez de prestar as condolências dela pro Kirchner Ela veio dizer que a Cristina Kirchner perdeu o homem forte do governo Que agora, ela tinha arrumado muita confusão com a imprensa Que ela talvez não conseguisse terminar o governo dela, porque ele morreu, quer dizer Uma linguarada, né, uma linguaruda dando uma linguarada, uma linguada, né Dando uma chicotada de língua, né Exato Exato É do mesmo grupo, então A gente, já não me surpreende mais nada Legal, mas assim, não surpreende a você, mas a gente tá conversando com a galera Justamente porque tem muita gente que não, que nem se interessa, na realidade E é bem compreensível que as pessoas não se interessem pelo que está acontecendo na política Então se você viu em algum lugar que o Kirchner era um filho da puta Que o Kirchner, ele foi um cara que, que ele causou, arrumou um problema E que a Cristina Kirchner tá arrumando um problema por causa dele Enfim, se você tá escutando um tipo de mensagem mal colocada O Nestor Kirchner foi um cara que assumiu a presidência da Argentina em 2003 Tá, depois de ter passado a Argentina por nove presidentes em um ano E a Argentina quebrou, a Argentina A economia argentina quebrou, o povo foi pra rua Aconteceu uma revolução em dezembro de 2001 na Argentina Derrubando o De La Rua, né Botaram o De La Rua na rua Puxeram ele De La Rua a la caixa Vai passar o filme do Buzina É, você tem filme aqui, Buzina, hoje? Vai passar, não vai passar o filme todo Vai passar o clipe do, o clipe do Livretto Eu acho que vai passar agora, inclusive Eu falo daqui a pouco Valeu, galera, valeu, tamo aí Olha que bonito Olha que bonita, a silhueta Olha que bonita, que silhueta bonita Ih, rapaz, não a minha, mas eu digo assim Fotograficamente falando Bacana, interessante, né É Não sei o que vocês estão vendo aí, gente Mas esse aqui é o Buraco Cavernoso Buraco Cavernoso, Espelho da Alma Buraco Cavernoso, um programa de entrevistas Pela internet Um programa sempre exibido ao vivo Pela internet em www.angutv.com.br Essa câmera aqui balança É porque ela tá na minha mão Tá na minha mão, esse aqui é o nosso equipamento Vocês estão vendo aqui a nossa mesa de transmissão Essa é a loucura toda que a gente tá Tentando fazer aqui A gente vai dar uma pausa A gente vai dar uma pausa pra ver a sessão Daqui a meia horinha a gente Perdão, desculpa Daqui a pouquinho, daqui a meia horinha A gente volta Transmitindo e retransmitindo E processando e re-re-re-processando Modelando e remodelando Esse mundo maluco que a gente vive Você está vendo o Buraco Cavernoso Em www.angutv.com.br Estamos transmitindo ao vivo A sessão catapulta Daqui a meia hora a gente volta Nem horinha Deixa eu descansar, beber uma cervejinha Que eu também não sou de aço Aguenta aí Eu vou deixar aqui a câmera parada Mas aguenta aí que a gente já tá voltando Aguenta aí, galera A sessão catapulta A sessão catapulta A sessão catapulta A sessão catapulta A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? 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 Tubarão, Tubarão, como é que você está, meu camarada? Conta pra gente do seu livro. Fala pra gente como é que está a vida. Conta um pouco de história aí. Tô legal. Bom, valeu. Tô legal. Tô seguindo aí, fazendo várias coisas. Apresentando o livro por vários lugares. Vendendo. Estamos aí também com um site de humor chamado oscamaradas.com, que é a parceria do JP Carpalhau comigo, né? João Carpalhau. A gente tá escrevendo várias coisas, projetos meio doidos aí. Com certeza são bem doidos. O livro foi lançado em final de junho pela editora Multifoco. Estamos apresentando ele em outros lugares e tal. As pessoas são legais assim porque elas compram os livros e depois me encontram e vêm comentar do livro. Aí sempre falam de um poema diferente e percebem que o livro não bate numa tecla só. Ele vai se modificando. Ele começa com terror político. Aí depois vai passando por algumas viagens, algumas personagens das cidades. Depois vai entrando nos lances de amor, meio Roberto Carlos, na boa época. Aí depois vem o lance da bebedeira. Depois tem uma parte do meu blues. Aí depois começa a parte de sacanagem. E termina na boa e velha putaria que ninguém é de ferro. Valeu, Tuba. Bacanérrimo. E aí, o que mais tem pra falar pra gente, cara? A pergunta é que não quer calar primeiro de tudo, né? Vai votar em quem? Cara... No primeiro turno eu votei no Plínio. Agora no segundo turno é uma falta de opção do caralho. Mas... Sou anti-PSDB até o resto da vida, cara. Não, até na próxima existência... Pô... Anti-PSDB. Não gosto do PT também, mas... Entre o PT, pô... E o PSDB... Aceitar que o PSDB volte ao poder... Não é só quatro anos, não. Na verdade, só uma possibilidade de oito anos ou mais. Então, acho que todo mundo... Mesmo como eu, assim... Não que não goste do PT... E de vários outros partidos... Acho que deveria votar contra o PSDB. Porque é foda. E o Tubarão? É... Mês que vem a gente vai fazer uma mostra de cinema aí, você tá sabendo, cara? Não, isso aí eu não tô sabendo, não. A gente vai fazer uma mostra de cinema mês que vem aí, lá no Sesc Caxias. É uma mostra de cinema Angoa Francesa. A gente vai trazer uns amigos nossos da França pra exibirem... É, filmes deles aqui. A gente também vai exibir filmes nossos aqui, de amigos nossos. Assim, vai ser uma grande comemoração e um grande tributo... A sétima arte aqui em Caxias, né, cara? Acho que a gente tá precisando um pouco disso, né? Vive la France! Vive le Brazil! Caxias! Cê viu como o cara começando a ficar bêbado que ele começa a falar francês, assim, sabe? Vive la France! Aí ele começa a falar assim, achando que fala francês, impressionante. Quando a banda alemã, Disaster, veio tocar em Caxias no Tomahawk aí, que teve um feriado em meio de semana... E o público praticamente não apareceu. Eu fiquei no bar do Geraldo, recuperando os 15 anos perdidos de curso de inglês que eu tinha há 15 anos atrás. Bêbado, eu falei inglês tão bem que os caras me respondiam numa boa. Todo mundo se entendia. Agora, vai eu fazer isso hoje? Não lembro mais. Mas foi foda. Assim, é aquele síndrome rebordosa, né, pô? Depois da quinta dose eu faço coisas que até Deus duvida. Faz o quê? Alô? Então... É, o que você quer saber mais? Não, assim... A gente tá com um trabalho muito legal agora, que é Os Camaradas, que é um grupo de humor. É... nos... Que é feito por... por mim e pelo João Carpalhau. Que é o cara do... o cara boladão. Já apresentamos alguns vídeos, né? Estão no YouTube e no site, né? www.camaradas.com E a gente pretende filmar bastante. Temos mais coisas pra apresentar. E estamos entrando numa viagem muito legal de humor. Porque... Muitas coisas são necessárias na vida. E esse mundo tá ficando muito careta, muito sério. Isso é um perigo. Mundo careta, mundo sério, é um perigo. Marco... Calma... ... ... Com a licença do Iron Maiden I'm running free, I'm running free I'm running free, I'm running free Meio fio, eu assumo o desafio Nessa corda bamba Nossa vida já deu samba, samba canção Porta retrato do coração E viver triste assim não me interessa Não sou pagador de promessa Não vou carregar esta cruz Por você já chorei muitas lágrimas de blues Eu cansei de sofrer tratamento de choque Eu vou me libertar numa pista de rock I'm running free, I'm running free I'm running free, yeah I'm running free, yeah I'm running free, yeah Não, manda bicha velha, bicha velha é uma puta poena Vai lá É, é verdade Não sei se todo mundo conhece Patrimônio público, bicha tombada é assim que te classificas Tomou a frente de várias namoradas Inaugurando muitas picas Quem foi que no teu cu ou em tua boca ardente Não jorrou a feroz porra quente Houve também os recatados Que a noite, as escondidas, contigo Muitos prazeres gozaram Mas a luz do dia, mascarados, ingratos Te crucificaram Só que agora De nada importa O falso e o preconceito Bicha velha e finada Não se vê uma única lágrima derramada Na solidão do seu triste leito Tubarão Esse que eu acabo de falar com vocês é o tubarão, galera Agora tá voltando aqui o gordinho O gordinho tá voltando O gordinho, atenção Qual é o gordinho? Bomba aí no Facebook Eu tô online aí Mas bomba você agora aí, copai Tô precisando de você Você que tá olhando pra gente agora Você que tá olhando pra esse tremendo espaço vazio atrás de mim E agora você que tá me vendo www.angutv.com.br Estamos aqui no buraco cavernoso Transmitindo ao vivo Estamos transmitindo ao vivo Para todo mundo Para todo planeta Terra E para todas as raças alienígenas Que possam captar o nosso sinal Estamos transmitindo a sessão catapulta Do Cineclube Mate com Angu Vocês acabaram de falar com o camarada Tubarão Poeta, louco e lenda urbana caxiense Das antigas Eu tive Os camaradas Teve um vídeo proibido No Youtube Que era um vídeo De um poema meu Chamado de olho no olho Do teu cu Tá aí Tá dado o recado aí E Dom Heraldo HB chegando aí No recinto Invadindo o ambiente Dom Heraldo HB tá chegando aí Invadindo o ambiente Vamos falar com o Dom Heraldo E aí Dom Heraldo Fala com nós aí Aqui pra luz Fala com nós Fala com nós É Eu acho que eu ia falar assim Mostra Angula Francesa Venha pra Caxias Em novembro Assistir os filmes da periferia Francesa Da galera que incendeia tudo lá E hoje tá muito bom Cara Pô O filme da Oficina do Guadá Cara Oficina do Mais Congor Que a gente fez Porra Muito bom Esse filme do Jorge aí Cara Que tem um nome difícil pra caralho O ventrílo com falante Que polente Muito foda Alô Otafona Alô Barra de Guaratil Aline de Macaé Tava assistindo Que eu sei A galera Maza Porra Cara Porra É covardia Não tem muita novidade aí Mais Congor 2011 Chegue junto Vai acabar seu som agora Vai ter uma festinha Vou ter show E E aí Geraldo Bezerra Queria fazer uma pergunta pra você Que é o seguinte Geraldo Quem você catapultaria Hoje Você E pra lama Quem você catapultaria Para lama Para lama Sucesso O Jorginaldo Bedeiros É um ser catapultado Foi catapultado Hoje Catapultado E passando agora O filme do Vavá Cara Vagre no Vaz Muito foda também Porra Muito foda Isso é galera Mate Congu www.matecongu.com.br www.gutv.com.br Estamos aqui com o meu querido Geraldo Bezerra Mais conhecido como HB O que é que você tem pra falar Meu filho Eu vou falar uma parada Também Fala Fala Geraldo Toma cara Toma cara Tá rolando pra caralho Mas e aí Como é que foi Mate Congu Congu francesa Outubro bombando Diz aí Estamos comemorando Que nem a Dilma Antes de que trazer o caneco O caneco é ótimo Tamo não né Bertone Luisa Pitanga Antropóloga Cineaste Documentarista Aqui Observando a galera Mate está lotado 300 pessoas Deve ter mais Online Angu TV O braço Do Mate Congu Fazendo história Na internet Web 2.0 Essa porra colaborativa Não é gente É porque o microfone É meio ruim Não dá pra pegar direito Mas tem maior galera aqui De cabeça pra baixo O meu querido Tubarão Acabou de ser entrevistado aqui Chega aí Tubarão Tubarão Acabei de contar O número do Mate São 3 mil pessoas 3 mil pessoas Tirando as bolas Cumpade Tirando as bolas Porque tu tá ligado Que como Aí rapaziada O Mate Congu Aí rapaziada O Mate Congu Nessa porra Tá ligado meu mano Tem que falar mais longe né Gritando O livreto foi o seguinte Irmão Foi uma experimentação Uma experimentação De maluco Tá ligado Ai O bagulho tá ficando sério Mate Congu Duque de Caxias Baixada Fluminense Diretamente para o mundo Divulga E a gatinha E a gatinha assanhada Dessa porra É o Mate Um abraço Pra galera de Macaé O Mate Congu É filiado da Icine Da ABD E o caralho E o caralho mano Esse bagulho de instituição aí Tá ligado né Aí Pagar anuidade Que é bom né Não a gente paga assim Tô brincando Agora Agora eu vou Eu vou fazer uso Da minha rede social Que é um bagulho Que tá na moda Facebook Certo dia Minha mãe Certa vez Certa vez Minha mãe falou Filho Você tem Facebook Falei Que isso mãe Só tem Orkut Tá perdendo Agora Facebook Só da classe média Não Pobre também Tá no Facebook Tá vendo aí AnguTV no Facebook TV de pobre Porra TV de pobre É 35 É 35 35 não É Hayate É MDV Hayate Parceiro É um TCD Tô filmando De Hayate Iiii Aqui não tem Negócio de ProRes Não mano Aqui é MPEG2 Tá ligado MPEG2 FLV Tecnologia Última tecnologia Aqui ó Ó Ó Ó Vem Vem comigo 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 Ó o mate 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 Viaja no mate Viaja no mate Viaja no mate Viaja no mate É o filme do Vavá Porra É o filme do Vavá Caralho Vavá tá na Cidade de Deus Alô Cidade de Deus Um abraço Um abraço para a CDD, na Galera do Cidade de Deus, do 13 e do 15, Rodrigo Feira, Fernando Barcelos, o Toscão do Fernando Barcelos, um abraço! Sessão Catapulta, essa galera, Matico Angu, em parceria com o SESC de Caxias, vai realizar do dia 18 de novembro a 24, a Mostra Anguã Francesa, filmes nutritivos, essa porra aí mano, diálogo entre Baixada Fluminense e a periferia da França, tá ligado que a periferia da França fala francês e se pá, os irmãos também mandam bem pra caralho no inglês, mano, o bagulho tá ficando sério, iiih! Ó, Rigor Barradas! Samba, gordinho! Ai, se fosse na Globo, eu entrava até uma vinheta agora para o apresentador descansar, mas o bagulho aqui também tá doido! Daqui a pouco, show com a banda Vulcânicos, o moleque arregaça o coco lá na Lapa, todo final de semana, o bagulho é doido mesmo, mano, aí! Patrocinador, bocado de fumo na mangueirinha, pã e tal! Patrocínio aqui, irmão, é como? Tem essa de patrocínio não, mano, patrocínio Fusca do Bertone Quem não conhece o Arnaldão tem que conhecer, numa dessas nights aí, cabem uns 15 dentro do Fusca Linha Amarela, Cabo Novaes, um abraço pro Cabo Novaes! Cabo Novaes, especialista em ovos mexidos! Cabo Novaes, um abraço pro senhor, sei que o senhor tá vindo a gente Eu dei o bruto do meu filme pro senhor Sim, ele sempre vem O novo sempre vem A correnteza das vontades é um rubor, um espanto, uma certeza Quando você vê, aconteceu, nasceu Enquanto estamos aqui parados, esperando mais uma sessão Com fabulações viram lendas O destino pode mudar, e contento Nada é tão planejado assim, certo Inatingível, como eles parecem dizer A imaginação aproveita o momento seu de distração E voa sem licença e nos mostra Nos deixa matutando Num canto, se é possível, o encanto Como é bonita essa dança Um giro, um sorriso Um olhar em xoito-oito Borrando a metafísica A vida lá fora é bela, companheiro E o resto, é o resto É o mate, porra! Vem que tem, é o mate, é o mate, é o mate É o mate, é o mate, é o mate Vem mexer, mexer no ombro É o mate com... Vem mexer, mexer no ombro Presto, chega aí Meu querido Presto Da Bandas Vulcânicos Tá aqui do meu lado Do Mate com Angu também Meu parceiro tá regaçando lá no fim de semana Na Lapa Tá, valeu? Já vem, já vem Tá com o câmera? Muitas câmeras Muitas câmeras Vamo lá, Presto Pera aí, deixa eu piquei na canção aqui Vai lá Bota no teu Facebook aí Vem ali, um, um ali Um ali, um Calma aí Jôsio, fala com a galera no chat Fala com a galera no chat Aí galera, vai rolar um rock and roll agora Se liga na internet Fala aí, não Eu vou descer pra montar as paradas Vamo lá, galera Tôma aqui com o parceiro Como é teu nome? Sérgio Rodrigues Ele tá fazendo a oficina de cinema do Cinema para Todos E... Queria saber aqui Meu padre O que é que tu vai trazer aí pra gente cataputar aqui na AnguTV? Hoje eu vou imitar Michael Jackson revivendo um dos maiores cantores do mundo Michael Jackson Michael Jackson? Michael Jackson? O Michael Jackson? Michael Jackson Caralho, o Michael Jackson, mano Michael Jackson Aí Tu vai mandar, manda aí, manda o Michael Jackson que eu vou te filmar, parceiro Aí Aí Vou te filmar, mano Vou te filmar, mano Caralho, aí Aí mandou benzão, mano Mas fala aí, cara O que mais você imita? Só o Michael O que é que tu tá fazendo aqui? Quem foi que te trouxe? O que é que tá fazendo aí? Tu é de trás da onde? O que é que tu faz? É porque eles tão fazendo uma biografia minha Um filme da minha história Porque eu sou muito fã do Michael Jackson Eu luto muito pelo meu futuro Aí eles tão fazendo, falando um pouquinho da minha vida e da minha história no filme Aí o final do filme vai ser gravado aqui Com vocês e pra vocês Sério? Sério Que felicidade, caralho Angu TV Aqui com meu parceiro, o Kimito Bacodiac Tá mandando um benzão aí Mas trabalha onde? Qual o lance? Caxias Aqui no centro de Caxias Fala da oficina para todos Muito maneiro, muito legal Muita zoeira mesmo Vários amigos lá Só conhecendo e sabendo pra ver como é que é E as oficinas acontecem aonde? Acontece lá no CIEP E no colégio Miguel Couto Lá no Parque Beira Mar Parque Beira Mar é o que? É o lugar de... Só tem prebóia ou é o que que é lá? Ah, lá tem um pouquinho de tudo O que vale é ser paz e amor Caralho! Esse moleque é Maticuangu também, manéi Ó, vamos tirar uma foto aqui Aê, depois tira na edição, parceiro Porque o bagulho aí tá filmando, tá ligado? Valeu Aqui não tem a Globo não Volte sempre www.maticuangu.com.br Trazendo meu parceiro aqui Que é o Michael Jackson Faltou só o som, né? Na edição a gente faz isso Filme bom é filme morto Já dizia o poeta Carola Oliveira Ih, mané Caralho, eu não tô no chat, porra Cadê? Aí, cadê o Bertone, Bertone? Bertone? Ô, Bertone Bertone, tô reclamando aqui No meu Facebook Que como? Ninguém tá dialogando no bagulho do AnguTV, parceiro No chat do AnguTV Caralho Tem mó galera lá no chat Alô, galera de Macaé, Cabo Frio Barra do Itabapuana Galera do Observatório Mano Mar Do Gema Essa é a Maria Ela é a responsável pelas oficinas do Cinema para Todos Que é o projeto de levar o cinema pra galera na escola Entrevista ela Vai com calma Não aperta muito Devagado Uma dama Eu tô nessa aqui, né? Vai com calma Vamos lá Vem eu pagar a Maria Qual a sua ideia? A gente pega o meu card Maria Maria Maria, o nosso público aqui é o público da internet colaborativa Web 2.0 Que é essa galera bonita que tá assistindo a gente aí do outro lado do computador Marcio Bertone tá ali, rindo pra caramba no chat do AnguTV www.com.anguTV Vamos lá, Maria Vamos lá Como é que é o seu nome? O que é que você faz? E como é que tá assistindo o Cinema para Todos aqui em Duque do Caxias? É, eu sou a Maria Pereira O que é que eu faço? Eu sou, sei lá, antropóloga Trabalho com o cinema já há bastante tempo E agora a gente tá fazendo as oficinas do cinema para todos Em várias cidades do Rio de Janeiro, mais de 20 cidades Agora a gente tá em Duque do Caxias finalizando o trabalho E a ideia é a gente formar público pro cinema brasileiro Através da prática de experimentação da linguagem audiovisual O que que foi? Ravia Rabal de Cabo Frio Da galera lá do... Aperta? Em que sentido? Ah, Javi Vai apertar a Maria não, hein, Javi? Ah, tá O Bertone falou pra pegar leve Então, Maria O Cinema para Todos é um projeto do governo estadual, correto? Sim É... Ele acontece aonde? Ele acontece nas cidades que tem sala de exibição comercial Ele faz um convênio com a sala de exibição Pra fechar a ida de estudantes da rede estadual Pra essa sala, pra assistir a cinema brasileiro E distribuir ingressos nas escolas da rede estadual A gente faz uma participação nesse projeto Que é com as oficinas de produção audiovisual E a gente escolhe três escolas pra participarem da oficina Pra produzirem curta-metragem sobre a cultura local Bom, maneiro, hein? Que ideia de amanhã O Teiton tá fomentando a cultura audiovisual no nosso país, no nosso estado E tá engrossando o caldo da Baixada Fluminense Exatamente, essa que é a ideia Maravilha Obrigado, Maria, volte sempre Um beijo, um abraço Javier Rabal, para de ser safadinho Diretamente de Cabo Frio Cantando a Maria Javier Rabal, quer apertar a Maria? Mas aperta outra coisa Que a hora é 4h20 4h20 no meu relógio, hein, parceiro É 4h20 4h20, pra quem não sabe É o horário de entrevistar a Maria Joana Maria Joana, o que que você irá fazer no Mátio Cangu hoje? Tá na hora de entrevistar a Maria Joana Maria Joana, o que que você tem a dizer no Mátio Cangu hoje? Agora a gente vai falar com a Mary Jane Mary Jane, o que que você veio fazer no Mátio hoje? Esse daqui é do bom, mano Esse daqui vem lá da Mangueira Carola Oliveira tá aqui reclamando Que a galera do chat tá falando pra caralho Igui de Primavera, hein Tão pedindo aqui pra imitar o Igui de Primavera A gente vai imitar o Igui de Primavera Cadê? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu diretor? Meu diretor, onde é que eu tô? Que eu tô nervoso Ó www.maticoangu.com.br www.angutv.com.br Não esquece Angu TV, porra Buraco cavernoso Tocando terror não é do 2.0 Se liga só Vamos falar de política Morreu O ex-presidente da Argentina O Kirchner Pra quem não sabe O cara morreu do coração ontem, parceiro Morreu, pifou Puf, acabou Acabou a pilha, parceiro E agora, o que que a gente faz? A onda de direita Tá bombando nesse país de merda, tá ligado? E no mundo O que a gente tem que fazer? Tem que tocar fogo, irmão Tem que tocar fogo E botar cultura dentro da vida das pessoas, parceiro Cultura não se leva não, parceiro Cultura se tem Manda eu falar isso não Que o bagulho vai ficar sério pro teu lado Vamos lá Eu, eu Vamos lá Meu querido Bertone tá explicando aqui Que é permitido passar na frente da câmera Eu vou imitar o Iguide Brunavera Vou imitar o Iguide Brunavera, hein Iguide Brunavera Tá aqui, tá aqui, tá aqui na minha mão? O enquadramento está torto? A sua vida está desfocada? Vote em mim Iremos escrever um novo roteiro para a Duca de Caxias No meu governo Chega de câmera na mão Chega de corrupção Iremos escrever um novo roteiro para a Duca de Caxias Essa porra tem que mudar Vai mudar É o mate É o mate com boa Agora a gente vai entrevistar a Maria Joana Um momento Fora de quadro Calma aí que eu não posso sair daqui agora Que eu tô comendo No meio da apresentação Pablo, fala aqui Galera, um stop pra me beber uma água Eu já volto Vamos lá Onde é que eu tô? Liga a luz aqui Liga a luz Liga a luz Ligando nas carrapetas Na linha de ouro Aqui no mate com angu Em Duca de Caxias O mate é foda É mangue Pra quem quiser chegar Toda última quarta-feira do mês Tem mate com angu O mate com angu É uma atividade independente Independente, porra Há oito anos É uma fonte de resistência Em Duca de Caxias E o bagulho vai ficar sério Tá rolando um som Não sei por que esse povo não veio pro mate Fica só aí na internet Não sei o que Minha vontade era que você estivesse aqui, parceiro Pra me entrevistar Quero saber quando vocês vão vir aqui Mate com angu Mate com angu Angu TV Quem, quem, quem? O Jorge tá dançando Dança gordinho Tranquilidade? Tranquilidade Mate com angu Vamos lá O fuzilão tá enrolado que nem eu É isso aí galera Vamos mostrar a galera A galera tá ali atrás Curtindo o som Beto Gaspari também tá aqui Meu querido Beto Gaspari Da Lira de Ouro Um abraço, obrigado Um abraço Beto Gaspari Nosso amigo da Lira de Ouro Cataldo Luísa Pitanda Rebeca Ramos Fortalecendo o mate com angu A galera aí Buzina assista O Pablo Pablo Debe E mais uma galera muito louca Comparecendo aqui no mate com angu Nesse momento Vamos falar com a Maria Juana Maria Juana Que é nossa amiga Maria Juana No momento ela silenciosa A gente é formiga parceiro Porque devagar também é impressa Tá ligado? Nesse momento A gente transmite positividade E a gente sai do negativismo Tá ligado? Transmitindo positividade Angu TV Angu TV Possibilidades E o buraco cavernoso E aí ó A galera aqui lá de A galera lá do Ceará Tá com a gente A galera lá do Ceará Do Ceará Do Recife Recife Ceará Um abraço pra galera do Recife Que tá vendo a gente Rafael Maza Sabrina Bittencourt Diretamente Da Zoropa Zoropa não mano É da América Diretamente da Big Apple Eu não sei fazer poesia O meu inglês Veja bem O meu inglês É ruim Então Vocês tem que se acostumar Tem que se acostumar Que o meu inglês É de favelado É que nem essa porra Nessa TV É TV de pobre Cupado Não tem HDTV não Irmão É TV de pobre É mini DV É a porra da Raiete Tá ligado? É web colaborativa Internet lenta Tá ligado? Não tem banda larga não Banda larga A única banda larga Que tem aqui É a bunda da manéla É a porra da Raiete É a porra da Raiete E o Estado quer bom nada O Estado continua ausente E a maconha continua rolando Por felicidade da rapaziada Vou entrevistar o Mr. Blanket Eu tava falando do Mr. Blanket Mr. Blanket é foda, mano Vocês conhecem o Mr. Blanket? Mr. Blanket, dá uma olhada no Mr. Blanket Curte, curte, curte Curte o Mr. Blanket Olha o Mr. Blanket No mate, mano Bota aqui, bota aqui Bota na minha câmera aqui, Bertone Minha câmera, Mr. Blanket Minha câmera, Bertone Eu e Mr. Blanket Aê, um abraço pro Thiago Aragão Tá assistindo a gente lá em Brasília Eu tô aqui com o meu querido Mr. Blanket Mr. Blanket é o parceiro da Dilma no Facebook Uma amiga, uma amiga lá de Xerém Uma amiga, vai chegar uma amiga agora lá de Xerém Uma amiga que faz um trabalho social Tem uma casa de recolhimento de menores É uma coisa que pouca gente caixia, sabe? E essa galera tá fazendo esse trabalho Junto com uma galera do exterior e tal Ela vai explicar, ela vai se apresentar Vamos lá Vamos lá, eu pedi pra você se apresentar Dizer seu nome, de onde você é O que você faz da vida Além de vir no mato com angústia Claro Bem, meu nome é Elayne A gente tá aqui com a galera A gente tem um projeto em Xerém Um centro cultural muito bacana Onde a gente tá trazendo diversidade cultural Inclusive a gente tá aqui hoje Pra prestigiar o trabalho de vocês, tá? E também pra convidar a galera Tudo aqui pra estar em Xerém Lá a gente montou um espaço alternativo No qual a gente trabalha com cinema Música, artes plásticas, artes visuais É um projeto muito legal Que vale a pena conferir Então a galera toda tá convidada E a gente conta com a galera, né? Os internautas que estão aí De plantão Que com certeza tem uma galera Acompanhando esse programa, certo? Não tem? Não é isso? Então, a gente deixa aqui o convite pra vocês A gente vai tá levando essa galera daqui Pra lá, entendeu? É café cultural Sabe? É um projeto muito legal Ligado a uma ONG Que a gente trabalha A gente conta Comunidade Rural Caso do Caminho E a gente tem, assim Um voluntariado muito bacana A gente trabalha com estrangeiros Estão aqui presentes hoje Daqui a pouquinho a gente pode chamar O Patrício Que é um dos responsáveis pelo café Ele é argentino Tem o Ralph Que é nosso DJ Que é inglês A Claudinha Que é portuguesa Natália Mexicana Então, assim A gente tem uma galera Muito diversificada Muito show de bola Contato, claro A gente tá no telefone 26796130 E também Quem que eu tô fazendo aqui? Divulgando o nosso trabalho Patrício Vem cá, Patrício Vem cá, vem cá Vou chamar o Patrício Vem cá, Patrício Agora Por favor Por favor Por favor, Patrício Esse é o Patrício São os responsáveis pelo café cultural Nosso projeto Recente Tem duas semanas apenas E eu vou deixar você falar um pouquinho com ele Vamos lá, Patrício Patrício Quem você catapultaria hoje em Xerê? Vale novo Fale novo Quem você catapultaria? Catapultaria Mandava pro espaço Que nem a gente tá fazendo hoje Não entendi Porra nenhuma, cara Fala devagar, né? Então Mudando de pergunta O que você faz lá na ONG? Eu trabalho agora Mais que nada No café cultural Que é um projeto novo Para botar cultura em Xerê Todo mundo fala que em Xerê Ninguém gosta das coisas culturais Do arte Do cinema Da música Nós estamos tentando mudar isso, né? Botando um projeto Projeto de cultura De cinema De arte De literatura E aí Tá custando um pouco Mas vai dar certo, né? Tá curtindo o Maticongu? O quê? Tá curtindo o Maticongu? Tô curtindo Tô conhecendo agora Tô gostando muito Aí falava com O cara aquele Em inglês Que nós temos que vir mais pra cá O lugar é assim Porque em Xerê Às vezes ficamos sem motivação, né? Você não tem estímulo Para ter ideias Trocar ideias Então É bom Conhecer um lugar assim Galera atacando fogo em tudo Eira Vou conversar com a Maria Joana de novo, hein? Ó a Maria Joana Maria Joana DMC DMC Chega aí, DMC Chega aí, negão Chega aí, negão DMC, filme bom, filme bom Do caralho Do caralho, hein? Muito legal, cara O trabalho que vocês estão fazendo E o melhor de tudo, cara É a tecnologia do improviso Cara, é Tira assim, vocês Tinha que ter uma câmera Para mostrar daqui A visão que eu estou vendo, cara Do caralho Do caralho Ah, João Um abraço na Alemanha Pô, João Mó saudade de você Não volte O Brasil Volta não Porque tem uma galera Que a gente dá a bunda, tá ligado? E aí Essa galera Fica puxando no teu saco Tô cansado Dessa porra, irmão Porra Vai acabar me botando na lá Pra ninguém falar nada João, não volte Que é pra gente poder ir pra aí Pra depois a gente ir pra cá Do caralho Parabéns Galera, tá aí, parabéns DMC, quem você catapultaria? Catapultaria É, catapultaria pra rir Ou catapultaria pra cá? Pro espaço Sei lá, Valuz Fala aí, cara Ao Serra? Não, catapultaria pro alto, mano Ao Serra O Serra Mando o Serra pra puta que pariu, então Aê, Serra Vai tomar no cu Eira Ii Fala no cu do Serra Eee Serra aquele bagulho, irmão Que o Serra, tá ligado? Aê Rola pro... É, esse bagulho de processo Na Web 2.0 também Rola não, rola Rola, não rola Esse bagulho de processo Aí o bagulho tá ficando doido, mano Vagabundo tá processando até Tiago Aragão, mano Tiago Aragão tá online Ô, Bertone Tiago Aragão, mano Tiago Aragão, cara Brasília Tiago Aragão, Brasília Brasília tá online Ih Aí, agora vai rolar a apresentação do Sérgio Jackson Ih, cara Aí, sabe o que eu descobri agora? Me disseram ali que o Tiago tá no Chile Não tá em Brasília Então, diretamente do Chile O bagulho tá ficando internacional, mano Não, cara Tiago Aragão, cara Tá no Chile, parceiro Tiago Aragão, porra De Brasília De Brasília De Brasília que tá fazendo um bagulho do mate Aí, como? Mestrado, sei lá Um abraço Puxa, galagão Bertone tá viajando Minha mente é jamaicana Já fiz Já fiz Já fiz, pô Antes de você subir Dezesseis cabeças Dezesseis cabeças Dezesseis pessoas Aí, tá rolando o Michael Jackson No mate com o Angu Caralho Cadê minha câmera? Minha câmera? Mostra o mate Mostra o mate www.angu.tv.com.br É essa porra de web 2.0 Que a gente tá falando aqui Desde que começou, irmão É internet colaborativa Não tem banda larga O bagulho aqui É internet lenta mesmo E o bagulho é esse mesmo, compadre Tudo em strobo Aqui a câmera é mini em DV E grava em choteiro 8 Pra não ter esse problema Meu querido Pablo 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 Que tem um projeto aqui Muito foda Muito foda mesmo Qual é? Não sei Chega aí É meu projeto Fala aí Fala Fala do teu projeto foda aí Ele tá em desenvolvimento Ele é muito secreto Não pode ser falado Top Secret Vocês vão ficar pra próxima Pra saber desse projeto aí Do Pablo Pablo Emílio Domingo Online Um abraço Um abraço Um abraço pro Maravilha Rebeca Ramos Luísa Pitanga Será que aparece a limpeza Aqui no mate com Angu Ih, mané Tá rolando Tá rolando Tá rolando o mate Olha lá É o Michael Jackson Cumpadre É o Michael Jackson Tá rolando o Michael Jackson Aqui no mate com Angu Vou trocar uma ideia Com a galera Ô Bertone Dá pra me entrar aqui No screen da UGTV É o Michael Jackson Com vocês, Michael Jackson, pra animar a noite, hein? A noite só tá começando. Se a noite é uma criança, o dia é adulto e de tarde é coroa, parceiro. De tarde só na coroa. A internet tá lentona, mano. Caralho, eu já tô me solucionando as carras pretas, coadinho. Porra! Aproveitando a abonança e curtindo a viagem, Mato Congu vem te falar que a sessão é catapulta e a noite é uma criança. Vem cá, gente. Próxima, última quarta-feira do mês, Mato Congu. E a próxima sessão é Angu, é Angu a francesa, parceiro. Angu a francesa com Angu de ouro, hein? Com Angu de ouro encerrando o Angu a francesa. Mostra de filmes da periferia francesa aqui em Duque de Caxias, pra vir os franceses aí. Pô, tu bom escoachar com a gente, irmão. Aí, fica aqui, fica aqui. Queria dar um recado, um recado agora online, ao vivo, pra Priscila, Lourinha, Gatinha. Tamo aqui, cadê você? Meu coração está em frangalhos, estou sozinho. Preciso do seu coração, do seu afago. Um outro abraço pro João Chavir. João Chavir, é nóis, meu camarada. Te cuida aí na França e na Europa. Vem pra cá, sai do frio, meu querido. Vem pra cá, abraçar nóis aqui, tá sobrando calor. Sabrina Bittencourt, saudade de você. Puta que pariu. Te amo, Sabrina Bittencourt. Direto da Big Apple. Sabrina, Sabrina Yeah baby Alegria, emoção, felicidade Muito contentamento com essa galera toda online Feliz pra cacete Olha o Jackson, olha o Jackson, olha o Michael Olha o Michael Isso aí galera Tamo ao vivo, tamo ao vivo desde uma laje qualquer Aqui de Duque de Caxias Essa princesa fotografando a gente aqui A gente tá curiosíssimo, fala pra gente Quem é você princesa? Essa é a Rebeca Essa é a Rebeca, porque vocês não tão vendo, vocês tão vendo o Michael agora Vocês não tão vendo a Rebeca, Rebeca manda um abraço Um beijo pra galera então Um abraço e um beijo pra toda galera que não está me vendo E está vendo o Michael Jackson Valeu Rebeca Tamo junto hein É isso aí, Priloria tamo junto mais ainda hein É nóis, é nóis Loura É nóis Loura É, mas o negócio agora é só Loura, fodeu Aí galera que tá online, vocês tão vendo A sessão do Cineclube Matos Congu Sessão Catapulta 2010 Sendo transmitida ao vivo Uma emoção, alegria, felicidade, contemplação e movimento Tudo isso na internet de pobre e coração de milionário Haha, moleque Olha o gordinho nas carrapetas Olha o gordinho nas carrapetas Vai gordinho, vai gordinho Vai gordinho, vai gordinho Vai gordinho, vai gordinho Vai, vai, vai Olha o Jackson Jackson tá rebentando galera Projetaram no homem tudo É isso aí Nas carrapetas audiovisuais da câmera Operação câmera A câmera que se movimenta em todos os lugares Pablo, 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 Pablo Nosso brother, camarada de coração Isso aí galera, muita coisa acontecendo Eleição Rebeca, vai votar em quem? Rebeca, vai votar em quem? É Dilma 13 É Dilma 13 na cabeça segundo o Rebeca Eu concordo, eu tô com o Dilma E é isso aí Vai gordinho, chegou hein Se a Dilma é 13 e o Mate é 10 E o Bertone é sanguessuga Bertone é sanguessuga Ai, só faltou o Maza aqui Um beijo pra Sabrina Bittencourt Diretamente das Américas E nós também estamos nas Américas, parceiro Americano bom é aquele que você tá vendo Na internet, no AnguTV Vem que vem que vem que cano AnguTV é aparelho É isso aí, Mate com Angu Sessão Cataputa 2010 Tá apenas conversando Se o Mate é 10, a Dilma é 13 E o Serra é xixi Lama Então, se a internet é de pobre O coração é de milionário, parceiro Sabina Bittencourt na pista Vem que vem que vem que cano Dezembro a gente tá aí, hein, Sabrina Outro tá aqui O bagulho vai ficar sério, hein Aí é o Michael Jackson pra você, galera www.gutv.com.br Chame a criançada Criançada não vai rolar não O bagulho vai rolar não O bagulho vai rolar não Mate com Angu Aí, galera Aí Vamos lá, galera Olha lá Olha lá O parceiro do Olha o Michael Jackson pulando Ai, tão perguntando pelo Barradas Cadê o Barradas? Chega aí, parceiro Chega aí, chega aí Chega aí, parceiro Caralho, olha esse moleque Manda muito, cara Caralho, olha aí Porra aí Aí, a galera que curtiu, hein É porque eu desloguei agora Mas aí, a galera tá curtindo Fala aí, porra aí Fala assim, caralho Muito foda Vai ter o Michael Jackson Caralho, mate com Angu Fala aí E aí, valeu Tô cansado Cheio de falta de ar ainda Mas aí, toma uma água Respira Que aí Galera, você gravou lá embaixo? Gravou Foi maneiro? Maneiro, show Demorou Demorou Olha o Jorge Chega aí, Cataldô Aí Chega aí, Vinícius Vinícius, Vinícius Chega aí, chega aí Vinícius, olha só Quem você cataputaria Hoje Pro sucesso Pro sucesso? Pô, pro sucesso Hoje seria O Michael Jackson O Michael Jackson, cara Caralho, o Michael Jackson é do caralho Do caralho Do mundo dos mortos Zumbi mesmo, total Você amarrou no thriller? Foda Mandou um beijão, mandou um beijão E quem você cataputaria para a lama, meu querido? O Serra Pau no cu do Serra Era Quer falar mais uma coisa? Eu estou armado hoje Eu estou armado O cara está armado E o cara está fazendo um projeto muito legal Que é um projeto do governo estadual Que é de levar cinema Para as escolas municipais Para a garotada E aí eu queria saber o seguinte Como é que está sendo o projeto Quem é que está desenvolvendo Qual é a produtora E quais são os objetivos que estão sendo alcançados com o projeto Está sendo desenvolvido pela Praga Conexões com a Secretaria de Cultura e Educação do Estado É um projeto bacana para os adolescentes Para a galera se amarrar E conhecer um pouco mais sobre a linguagem do audiovisual E ter um senso mais crítico do que eles estão consumindo no dia a dia deles Na TV, no cinema, na internet E entender que não só tem um senso crítico para a questão Mas entender que a ferramenta que eles já têm na mão Câmeras, celulares, máquinas fotográficas Computadores, laptops e tudo mais É uma ferramenta para se expressar A web hoje é a ferramenta contemporânea da luta política E usar essas ferramentas de uma forma produtiva De uma forma que realmente eles possam colocar a boca no trombone E dizer qual é o problema do colégio, do bairro, da cidade, do país Enfim, botar a boca no trombone também Caralho, esse moleque aqui mandou bem pra caramba Aí, Vinícius mandou bem pra caramba Aí, Vinícius, falou tudo, meu irmão Aí, caralho, vou até embora, mano Puta que pariu, cara Aí, aí, internet, é cinema possível Cinema possível Um abraço pro Didu Saldanha, lá de Cabo Frio Que faz um projeto muito maneiro Que é o Cine Mosquito O cara, tu liga pro cara, fala pro cara aí Quero fazer uma sessão lá em casa O cara vai na tua casa, irmão, leva DVD e tudo DVD e tudo Vê legal Marca lá em casa, então Não, possível Na tua casa a gente vai ver o Cine Download Vamos baixar os filmes lá Já é, já Vamos ver os filmes lá na tua casa, já é Aí pode queimar também, montar um negócio pra queimar CD também Ah, queimar CD, fiquei até nervoso O bagulho de queimar aí é contigo O bagulho de queimar é contigo? Não, não, não é comigo não Igor Barraya, chega aí Valeu, Vinícius Valeu, meu irmão Aí, caralho, mané Aí, falou, falou, falou aí A criança sentou pra caramba aqui na ONG TV Igor Barraya Aí, caralho, alô mamãe Aí, Julieta, igreja de primavera Igor Barraya, vamos lá, Igor Barraya Fala aí Aí, galera, pra que a gente te ver Perguntando aqui pelo Igor E aí, Igor tá aqui Quero ver o que vocês vão dizer agora pro Igor Fala aí, Igor Barraya Tomás Gordin? Aí, quer mais falar o que, porra? Vou falar o que? Quer mais que não, hein? Igor Barradas Quem você catapultaria para o sucesso? Além do meu filme E do Michael Jax Dos Vulcânicos E da Penedelo A mim mesmo Caralho, esse cara, ele é muito Aí Aí Igor Farinha pouca, meu pirão primeiro Farinha muita, meu pirão primeiro Igor Maticongu é coletivo, certo? Certo Por que tu catapultaria você mesmo? Eu catapultaria mesmo porque eu sou coletivo Eu faço parte do coletivo Ah E pra lama, quem você catapultaria? Para lama? Ai, caralho Fala, mano Beijo pro Maza Beijo pra Sabrina Beijo pra Isis Isis Perdição Pra Priloria Pra Priloria A Lili A Lili A Lili A Lili Tá assistindo pela primeira vez Uma sessão de Maticongu Foi barrada Na última que ela tentou Mas nem tinha amigo dela Mesmo assim Ela foi barrada Ela não pôde entrar Na sessão do queimado Doicinha 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 Mas eu perdi a bossa Eu perdi a bossa Eu perdi É ridículo isso Nem a música Eu perdi Nem música Tudo pela audiência Beijo pra Carola Carola não gosta mais da gente Não ama Não ama Não, mas a dancinha é só pra Marília Gabriela Só pra Marília Gabriela Igor, filme bom É filme morto? Filme bom É aquele que fica no teu coração Igor, você fugiu A Lama é quem tu manda Manda o Serra Louvo Manda o Padilha Porque o filme dele é bom Padilha Vai pra Lama Filho da Ó, dá processo Esse bagulho de web 2.0 Pode mandar o Padilha Tomar no cu Que não tem mais nenhum Eu queria mandar um beijo Pra Marília Gabriela Minha fã Tá achando que essa porra aqui É Xuxa, meu irmão Esse bagulho aqui É web de pobre, cumpadi Vai mandar um beijo pra Marília Gabriela Cadê o Tom, anjo? Tô nessa aqui Aí, cadê o Tom? Aqui, 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 aqui Vai, Coutinho Vai, Coutinho Aí, que o Padilha vai ficar sério, irmão Aí, que o Padilha vai ficar sério Aí, o Padilha vai ficar sério Pra não chamar tua mãe, teu pai, teu irmão Pra ver a gente aqui no Angu TV Tá ligado, vagabundo? O bagulho aqui vai ficar sério pro teu lado Chama o pai, a mãe, o irmão, os amigos Quem tiver juntinho Porque junto é mais gostoso Tá rolando aqui um cachimbimbão Vai nela, vai na misteira Vai nela, vai nela Vamos lá Vai, Coutinho, vai, Coutinho Mister, mister Mister, mister Blanket Aí, rapaziada Só queria dizer que é nóis Na carapeta, no coração, no amor E na riqueza, na saúde, na pobreza E na luta E na irá É nóis É nóis Quando a gente vê uma câmera Sem cabo Eu jogo ela lá embaixo www.matecomangu.com.br www.angutv.com.br Pablo Pablo Tirou a net aqui dos parceiros Ah, eu tô devolvendo Qual foi? Já tem uma entrada do ST? Eu tô gravando uma aqui Ah, eu tô online ainda É cinema Cinema de periferia é o caralho, irmão Periferia é porra nenhuma É cinema, é cinema, cumpade Cinema Periferia é o caralho Periferia é a minoria, cumpade Minoria hoje em dia é quem? Quem tem dinheiro Porra O PP de cu é vibrador, rapaz www.matecomangu.com.br Em época de guerra Quem é comunista Dá um pulo É isso aí, galera Vai rolar a banda dos Vulcânicos Do meu amigo Preston na Batera Ai, tá faltando o nome da rapaziada aqui Dos Vulcânicos, hein Pra divulgar aqui o produto dos caras Telefone de contato Quero ver a produção ir lá embaixo pegar Ah, deve ter uma espécie Procura no Google que os caras é foda Tô arregaçando o coco lá na Lapa Mente jamaicana E o coração a mil Mate com angu Angu com mate Cineclube O problema O problema O problema da UPP, cumpade É que o Estado não tá na favela Quem tá na favela é por isso, irmão Porra Botaram os pandílios de farda Ai, Marta Schlenk, chega aí Marta Schlenk marcando Marcando o terreninho aqui com Cadê o Henry? Cadê o Henry? Tá dormindo? Tá dormindo? Aí, galera, estamos aqui com a Marta Schlenk Uma incógnita no mundo audiovisual Da cena do audiovisual aqui no nosso país Ela foi catapultada A Marta hoje foi catapultada aqui no mate Ela vai dar o papo dela de como? Preto do lado avesso Fala aí, Marta Manda a tua ideia aí Tô ligado que tu é preta, né? Gona do lado de avesso, tá ligado? Manda o teu papo aí Então, eu sou da favela da Maré Sou amiga do Josinaldo A gente trabalha já há algum tempo Desde 16 anos Eu conheço o Josi A gente acabou de fazer uma produção do Vitrilo Equipolente Que é um trabalho feito com uma banda chamada Café Prio Da favela da Maré A gente fez o clipe sem recurso Nós fizemos o filme sem recurso nenhum Com apoio da comunidade Ele foi exibido hoje aqui no Mato Cangu Eu cheguei atrasada Mas o trabalho ficou lindo E se vocês puderem chegar Por favor, venham É prestigiar o Mato Cangu Valeu E viva o cinema independente É isso aí, galera Um beijo pra esses perdigão Diretamente de Manaus Tiago Alegão Que tá na puta que pariu lá no Chile No congresso lá do antropólogo Esses malucos aí que estudam Ciências sociais É tudo doido que eu tô ligado Esses caras aí É um bando de malucos Mostra anguã francesa de filmes nutritivos É o Mato Cangu arregaçando o coco Em parceria com o Sesc de Caxias É de 18 a 24 de novembro Filmes, debates, oficinas e encontros Diálogo Caxias-Paris Através do cinema Tá rolando os vulcânicos Os vulcânicos Tá rolando aqui no Mato Cangu Um abraço pra Sabrina O Javier Rabal Diretamente de Cabo Frio Aline Barbosa de Macaé E quem quiser gritar juntinho Tô gravando tua conta É gravar não, cara E aí, cara Não tá bichado lá Não tá bichado É nóis É nóis e a gente Só não pode ser eles Mais uma vez É nóis É a gente Só não pode ser eles Mato Cangu O cinema E Kung Fu Pra espantar os demônios E tocar o terror Nessa porra É o Mato É o Mato É o Mato Tá rolando os vulcânicos Por isso que o som Tá como? Tá estranhão Tá ligado? Vou dar uma pausa aqui Eu vou sumar o cigarro Cigarro de carro 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 E aí Tiago Aragão, tá sendo expulso da Lan House, vamos protestar galera, aí Lan House, Lan House. E aí, 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 rapaziada, chega aí, vem ser entrevistado em AnguTV. Aí, solta o salva a cura e liberta, o nome disso é internet colaborativa parceiro, dá licença, porra. Aí, a audiência de Macaé tá bombando, alô Macaé, terra do petróleo, tá fudendo com tudo mesmo, e tudo nosso. Vem pro Rio de Janeiro parceiro, que aqui também tá tudo fudido. E aí, Manaus, como é que tá? Perdição na área, dá um papai, perdição, interação, interação já também de Manaus, ex-experdição, regaçando tudo no AnguTV, é um chat, uhul. Vamos lá ver, diga, dá o teu papai, ó. Aí, e aí, tá com... Ahn, tá quente aí, botinha? O bagulho tá ficando quente, hein. Aí. É, mano, banda larga aqui é o caralho. Aqui a internet é lenta, parceiro. Banda larga aqui não tem não, mano. Aqui, no Rio de Janeiro, não vai balançar buchinha, não. Noelha Albuquerque online, fotógrafa, fodona, tá online aí com a gente, no chat do AnguTV. Puta que pariu, tá bombando, www.anguTV.com.br. Aí, compadre, chama teu pai, teu amigo, teu filho. Chama todo mundo pra ver o AnguTV, vê se todo tá fudido aí, parceiro. Eu tô dando papo na moral pra tu, hein. Aí, botinha, tá desabafando? Botinha, tá desabafando aí com todo mundo, porque amigo, vê no pacote essas coisas, né, tá ligado, né? Desabafa, foda, chora. Rock'n'roll! Rock'n'roll e cinema combina, tá ligado? Porque é o rock, ó. Ouve o rock, ouve o rock, muda aí, muda aí, muda aí, ouve o rock, ouve o rock. É o vulcânico, mano, é vulcânico, botando o paquetado, mas com o Angu, porra! Uh, vulcânico! Fuzino assisto, ajudando a rede aqui. Fazenda Virtual também tá ajudando a gente. www.vvv.com.br, pode ser virtual. Oi, rei! www.vvv.com.br, pode ser virtual. Matuangu! Cinema para o melhor de gestão! Bacara Fluminense para o mundo! Divulga! É isso aí, rapaziada! Essa sessão catapulta com a banda Os Vulcânicos, DJ Penedelux, o local é a Lira de Ouro e a rua é Sebastião de Oliveira, 72, no centro do Duque de Caxias. Para botar para foder com as mentes compreensivas e para amar também com os corações mais sensatos. Se o amor é o rock, minha namorada é uma dança! Se o cinema é rock'n'roll, o mate é uma roda punk! É isso aí, galera! Não sei, pra quem não ouviu... Aê, eu tô em pau! Pablo, eu tô em pau! Tô em pau! Se fazer cinema é rock'n'roll, o mate cuangu! É pobre, porra! É TV de pobre, caralho! Mas o coração, ó, bombando! Bombando de amor, alegria, paz, positividade! Do negativismo, a positividade! No meio da guerra, pedindo peace love art, porra! Peace love art, caralho! Uhul! É o mate! Uhul! Ai, ai, Alfredo! Quem é da nossa banda? Não tem! Ai, ai, Jove! Quem é da nossa banda? É rock'n'roll, compadre! 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 Do negativismo, a positividade! É o mate cuangu, porra! Pedindo peace love art, no meio da guerra, que faz luxo! Essa é a mensagem do Gordinho da Baixada Rapaziada, pra quem não tá no Rio de Janeiro Pra quem vai tá no Rio de Janeiro em novembro Tá aí uma dica muito maneira De 18 a 24 de novembro Filmes, debates, oficinas e encontros Com a galera lá da França Não é alemão não, hein, parceiro É da França Que é alemão aqui nessa porra, não Mostra a angôa francesa De filmes nutritivos É uma parceria com o Sesc de Caxias Curte o som, cumpadi Que é os vulcânicos Dançando com o Bertone Pessoal de Arte Vem, Fabíola, vem, 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 vem www.matcongup.com.br Vou ler uma poesia aqui, hein Vou ler uma poesia da Sabrina Bittencourt Viveu Amou, foi pouco Ficou rouco de tanto gritar Vem, vem, vem Ó galera, Fabíola Trinca tá aqui do meu lado DJ Pené de Luz Pené de Luz, Pené de Luz, chega aí, chega aí Agora sim Cinema para o melhor de gestão Se o bagulho é doido e o processo é lento, deixa a gente caminhar contra o vento Uhul, valeu botinha Cinema para uma melhor de gestão Vem, vem, buzina Porra Curte o som, caralho É som de primeira Vem, vem aí Tchau, tchau. Divulgação bombando no Facebook. Um alô para a Dalva, produtora de primeira, também está assistindo a gente em algum lugar desse país. Um beijo para a Dalva, porra! Um beijo para o Cabral, que está lá nos Estados Unidos, também com a Sabrina Bittencourt. E o Thiago Aragão, diretamente do Chile, para botar para foder as mentes revolucionais desse país. Um alô para todo mundo que gosta de botar para foder essa porra desse país, desse mundo, da nossa rua, do universo. Corta-se o Serra! Sal no cu do 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 Serra! Pra quem estiver no Rio de Bobeira, a gente vai ter aqui em novembro a amostra anguas francesas de filmes nutritivos. São filmes, debates, oficinas e encontros, diálogos, caixa Paris através de cinema. www.matcongu.com.br Siga a gente no Twitter, vem com o bonde, que o bonde é pesadão, arroba matcongu. O bonde é pesado e a carrosa não pode parar. É o bonde pesadão do matcongu, caralho. Vem cá, tubarão, tubarão na área, tubarão. Aí galera, é só avisar, Luciano Reis está assistindo o matcongu pelo site. Aí Luciano Reis, está perdendo o bilhete. É isso aí galera, Aline da Cruz Barbosa lá de Macaé. Está dizendo aqui que o Cinecube Macaba Doce fará um ano na semana que vem. É, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que rola lá em Macaé, entra no Twitter. Maratona cultural pra ficar por dentro de tudo lá em Macaé. A terra do petróleo, está borrando o dinheiro lá parceiro. Mas só pra quem está no esquemão. Bota a roupa de dar golpe e parte pra dentro. É o matcongu. www.matcongu.com.br Pra arregaçar o coco. Sessão catapulta com os vulcânicos DJ Penélope, local Lira de Ouro. A gente está aqui no Buraco Cavernoso, uma atividade da Angu TV, do Matico Angu e da Porra Toda. Local Lira de Ouro e a gente está aqui com o Centro Cultural do Fusca do Bertone. Maratona cultural. Pra você que não ouviu, semana que vem é aniversário do Macaba Doce. Quem quiser saber, fica por dentro de tudo. O Cinecube rola lá em Macaé. Segue eles no Twitter, tem maratona cultural pra ficar por dentro de tudo. Aline Barbosa, do Observatório de Macaé. Observatório Ambiental de Macaé. Aline Barbosa, do 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 Observatório Ambiental de Macaé. A cerveja é a melhor amiga do homem O cachorro bom é aquele que não bebe Pergunta para como Meu pai já dizia A cerveja é a melhor amiga do homem A cerveja é a melhor amiga do homem www.maticongu.com.br Cinema para uma melhor digestão Para quem estiver no Rio de Janeiro em novembro De 18 a 24 de novembro A gente vai ter a mostra em alguma francesa Filmes nutritivos É uma parceria do Maticongu com o Seste Caxias Para botar para quebrar essa porra dessa cidade De coronel e o caralho Paulo Cudo Zito Pau no cu do Serra Pau no cu de quem está rindo Tá todo mundo rindo Eu peguei todo mundo Eu peguei todo mundo Tá todo mundo rindo Vamos cu de quem tá rindo Calmate porra No meio da guerra pedindo Pitch Love Earth Pitch Love Earth Paz na terra Com a minha paz eu faço guerra 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 Guerra! 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 Yeah! Uhhhh! Uh! Aí order Tony, buzina cisco, Pablo Pablo e ganhando a OUG TV! E ganhando a OUG TV por parity! O que é isso? 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 Tchau. 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 Mr. Blackett, aparecendo aqui. Tchau. Tchau. Mr. Blackett na pista. Tchau. Ita parada, vulcanicos, moleque arregaçam tudo lá na Lapa. O moleque somou pra caralho, ta ligado? Image ot, divulga o produto. O produto é bom. Deve ter mais peso. Pesquisa no google depois que o bagulho vai ficar sério. Todo mundo pesquisando no Google! Pesquisando no Google! É o web! O web 2.0!!! Eu vou... Cinema marginal Morador da Maré Nem por isso favelado É que no momento Ando meio desocupado Mas tenho meu trabalho garantido Na TV, no jornal E aqui na AnguTV na moral divulguei o produto na moral fala ai tá ligado divulgando o produto mostra a Anguco, o bagulho vai ficar quente é quente não vai morar aqui não, tá ligado truta os truta que tão ouvindo o bagulho ai tá ligado mano um abraço ai pros manos de lá de São Paulo que o bagulho ai também é quente nós sabemos do bagulho lá que também é quente um abraço fazenda virtual porra o bagulho ai também é quente as 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 casas Os vulcânicos, arregatando tudo, bota pra fuder, bota pra cansar, bota pra cansar, é o vulcânico no mate, Angu TV, Angu TV, buraco cavernoso, divulga! Aí, o suicida é o mais covarde dos corajosos, não se mate, vem pro mate, não se mate, vem pro mate, porra! O suicida é o pior corajoso que existe na face da terra, não se mate, vem pro mate, porra! Angu TV! Certamente de Caxias, Angu TV, buraco cavernoso, mate com Angu, Lira de Ouro, todo mundo junto pra engolçar o carro da bachada Fluminense, cultural! Cito é o caralho! Bagulho aqui é independente, mano, bagulho aqui é independente, Estado é o caralho! O Estado, a única resistência que o Estado conhece é de chuveiro, tá ligado? A única resistência que os caras conhecem é chuveiro, mano! A resistência aqui é de sangue, mano, é aqui, ó, ó! Essa porra aqui, ó, é no sangue, caralho! É o mate! Aí, esse aí, aí, esse aí ficou bonito! Fala aí, fala aí, representei! É o que é 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero Eu quero Fabiola trinca no buraco cabernoso Brilão é minha Valeu Fabiola Uhul Raquelau Porra Que caralho Uhul Vou sair fora Vamos partir Essa é a galera Vamos zerar a conta aqui Parigado Uau Ai galera Vou sair fora Eu moro longe pra caralho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.